Fala rapaziada, beleza? No review de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Titan Pro 6000 da Marine, uma boa opção principalmente pra você que tá buscando custo-benefício, tá? Então vou falar sobre todas as especificações dessa carretilha aqui, mas já aproveita, se inscreva aqui no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações, isso me ajuda a produzir mais conteúdo pra você pescador, tá? E se vocês procuram essa carretilha e outros materiais da Titan Marine, vocês encontram nas lojas Sugoi, tá bom? Dá uma olhadinha lá e fica a minha recomendação. Essa é uma carretilha de 7.3x1, IPT de 78cm, ela tem 6 rolamentos, são 5 de esferas e 1 de roletes, chassi e laterais em grafite, carretel em alumínio, manivela em alumínio, coroa e pinhão em latão, estrela de drag ponto a ponto, sistema de freio magnético com regulagem externa, sistema de abertura da tampa lateral com pino de segurança, onde a tampa não se desprende da carretilha. Isso é bacana porque evita eventuais problemas de perda dessa tampa lateral, principalmente na pescaria, tá? Ela tem uma capacidade de 150 metros de linha Vexter X8 30 libras, ou no caso 0,25, ela tem um drag máximo de 5,5kg e ela pesa 197 gramas. Bom, falando dos diferenciais, o sistema de controle magnético dessa carretilha é extremamente fácil e preciso, tá? Então isso torna uma excelente escolha, principalmente pra você que tá iniciando na pescaria com carretilha, porque é bem fácil fazer a regulagem dela. Essa abertura da tampa lateral também é muito legal. Você destrava ela e ela tem um pino de segurança, que nem eu mostrei. Isso é bacana porque você acaba não correndo o risco de perder essa tampa lateral na sua pescaria, então é um ponto muito legal. E apesar do tamanho reduzido dessa carretilha, ela pesa menos de 200 gramas. Então ela é uma excelente carretilha porque ela é pequenininha, leve, tem um drag bem alto de 5,5kg, tá? Então ela fica bem bacana e totalmente recomendada pras pescarias que eu vou falar pra vocês, né? A Titan Pro 6000, ela é... ela entrega qualidade por um preço acessível, tá? Então ela é uma excelente escolha pra pescaria em rios de tucunaré amarelo, tucunaré azul, traíra, black bass, ou até pra você utilizar em pesqueiro, na pescaria de pacu, tilápia, as carpas, até tambas menores dá pra você usar tranquilamente, tá? Uma excelente opção de material pra você que busca qualidade por um bom preço, né? Por um preço mais acessível. Muita gente pede pra eu trazer materiais de preço acessível, então tá aqui uma opção legal, custo-benefício, que é a Titan Pro 6000 da Marini, tá? Uma excelente escolha, vale a pena você dar uma olhadinha, caso você esteja iniciando também, é uma opção legal pra você começar, tá bom? Vai ter qualidade e um preço bacana. Espero que vocês tenham gostado e deixo aqui novamente a minha recomendação, se vocês procuram essa carretilha e outros materiais da Marini, dá uma olhadinha na SUGOI, são oito lojas físicas, também tem a loja virtual, pra você poder comprar no conforto da sua casa. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, beijo a todos e ótimas pescarias! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus